Estou aqui com o professor Tiago de Sá, ele que vai falar aqui de interpretação textual e artes, que estão aí também englobadas dentro das temáticas da prova de linguagens. Tivemos a professora Patrícia falando mais de literatura, essa interpretação aí, música belíssima do nosso querido Gonzaguinha. E agora teremos o professor Tiago de Sá. E aí, professor, como é que foi essa prova? O que teve o maior destaque? Ela seguiu aí o padrão das provas anteriores? A gente está acompanhando aqui pelos comentários dos professores anteriores, né? Que o Enem está jogando umas surpresas esse ano, né? Rolou isso com a prova de linguagem? Exatamente. Acredito que houve uma ruptura dentro dessa construção da prova do Enem. Nós tivemos aí uma prova mais conteudista. Eu ouvi a fala de vocês antes, deu saudade de algumas composições que vinham presentes ali dentro da prova de linguagem. E essa transformação realmente foi uma surpresa para a gente. E nessa perspectiva, a linguagem trouxe aí essa inovação esse ano. Senti falta de algumas questões dentro da literatura, apesar de ter sido comentada pela Patrícia. Por exemplo, o modernismo fez falta ali dentro, um Drummond. A gente viu aí na literatura a terceira geração modernista, um pouquinho do Guimarães Rosa, mas deixou a desejar nessa perspectiva. Contudo, o Enem conteudista desse ano já era de se esperar essas questões mais fortes, mais teóricas. Porém, foi uma prova tranquila. Pelo menos nessa perspectiva, algumas questões ali trouxeram aí uma pegadinha, mas no mais foi tranquila. Foi o que a professora Patrícia falou, né? Que parece que algumas questões ali estavam meio, né? Dava para cair ali umas cascas de bananas, né? Espalhadas aí pela prova. Vou usar as mesmas palavras que ela. Algumas questões, o enunciado estava desconectado com o texto. E isso provocou uma dublidade ali na interpretação dessas questões. Dificultando para o aluno justamente qual que é o item correto, como é que está nessa questão. Porém, um pouquinho de paciência, um pouquinho de atenção, uma reflexão maior, você conseguir enveredar ali. Então, o aluno que ele se preparou utilizando as provas anteriores, né? Que isso é bem comum, né? A gente vai lá, resolve a prova anterior, né? Dos anos passados para... Porque a prova segue um padrão, né? De certa forma, apesar de fugir um pouco ali, fugir um pouco aqui. Esse aluno que se preparou utilizando as edições anteriores, ele conseguiu ter um bom desempenho nessa prova? Ele conseguiu, por dois motivos. Primeiro, porque ele viu as lives do Enem Action. Então, aí ele já se destacou, já saiu em primeiro lugar. Segundo, porque com a leitura das provas anteriores, ele conseguiu desenvolver aí a questão da competência leitora, a interpretação textual. Ele aprimorou o seu raciocínio dentro das avaliações. Então, ele entende o tipo de questão que é o Enem e ele está preparado para isso. A prova fugiu do nosso cotidiano, do comum que se apresentava. Porém, ela ainda traz as competências e habilidades que são necessárias para se resolver uma questão. Então, o aluno que se preparou, ele tem sim propriedade de competências e habilidades para desenvolver qualquer questão nesse estilo. Passou tranquilo aí por essa prova, não é isso? Passou tranquilo por essa prova. Espero que seja o caso de você que está aí nos assistindo, hein? Espero também. Viu o Enem Action, todas as lives, então não tenho dúvida. Com certeza. Agora, o professor Tiago vai lá para o nosso espaço da lousa para resolver também duas questões. Pode ir, professor, por favor. Exato. Com licença, Carla. O pessoal fica meio tímido de sair aqui da minha mesmo, mas podem ir. Podem ir, tranquilos. Já, já, a gente vai para lá. Mas antes disso, como vocês viram aqui, parece que a prova do Enem fugiu um pouquinho do curso. Mas, de qualquer forma, vai lá no nosso gabarito extraoficial para ver como é que você se saiu. É como o professor Tiago falou, gente. Quem se preparou aí, quem acompanhou aqui as lives e materiais do Enem Action, quem estava já treinando, fazendo simulado, fazendo e resolvendo questão, com certeza se saiu bem, tirou de letra, principalmente na prova de linguagens, que interpretação de texto é, assim, o mais fundamental, né? Então, você tendo aí um conhecimento de um mundo interessante, abrangente, para fazer uma boa interpretação textual, com certeza você se saiu bem, não só nessa prova, como no Enem como um todo. E agora já está lá o professor Tiago e a Andréia no nosso tempo do estúdio, para resolver a questão que é o que vocês mais querem, não é isso, pessoal? Com certeza, Carla. E eu quero só lembrar que a Carla falou, né, que você estava, o professor também falou, eu estava acompanhando o Enem Action esse tempo todo. Queria lembrar que a nossa plataforma é 0800, galera, ou seja, gratuita. Então, acesse, aproveite. Ainda temos o segundo dia, então dá para você pegar mais alguns bizus lá na nossa plataforma. Então, dá uma conferida, vai dar uma desbravada lá na nossa plataforma. E, inclusive, a Carla também comentou sobre o nosso gabarito extraoficial. Se você é aquela pessoa que gosta de depois da prova dar uma conferida, não gostava não, era a pessoa que, não, vamos deixar Deus dizer o que acertou. Mas tem gente que gosta de depois da prova dar uma conferida, ver o que errou, ver o que acertou. E se você quiser fazer isso, tem o QR Code aqui na tela, que ele está aparecendo. Mas, Andréia, essa tecnologia eu não conheço. Não sei fazer QR Code. Como é que eu posso encontrar esse gabarito, Andréia? Arroba nem é que chama, meu amigo. Se você ainda não está seguindo no Instagram, olha, eu só quero dizer para você, você está perdendo muita coisa boa. Mas se você ainda não está seguindo, eu vou ficar tranquila. Você pode ir lá seguir agora, tá bom? Arroba nem é que chama, e lá tem muito conteúdo e tem o nosso gabarito extraoficial também no link da bio. Amo falar isso, acho tão influencer, blogueira, amo. E aí, professor, contaram aqui no meu ponto, produção, isso, ponto, muito obrigada pela informação. Contaram aqui no meu ponto que você escreve poesia, professor, isso é verdade. Alô, produção, vocês estão de pegadinha hoje, não é isso? Com certeza, a produção é afimária, olha, sensacional. Às vezes, de vez em quando, durante uma prova do Enem, como a de hoje, a gente sai inspirado, escrevendo poesia. Então, trouxe uma. Por favor, traga para a gente. Com certeza, esse é o momento. Então, diz assim, tá? Vamos lá. Nunca, nunca vi um ponto sem interrogação, uma reticência sem exclamação. Nunca, nunca vi vírgula sem lembrança de ponto final. Tá, às vezes sim. Não sei qual às vezes leva crase, enfim. Parêntese, não pode ser liberdade. Que covardia. Nunca vi passar na minha prosa ou na poesia. No texto que li, vi você exclamando sedução. Naquele filme que assisti, eu vi você, meu ponto de emoção. Então, depois de um dia como esse... Nossa, gente, produção, por favor, vamos bater palma. Sensacional. A culpa é do Enem, tá, gente? Essa inspiração, né? Aposto que escreve um monte de poesia, galera. Aposto que tem todo um repertório aí para escrever essas poesias. Amei, produção, essa poesia é muito legal. Obrigado, André. E agora a gente vai resolver a questão. Bora lá. Mas vamos, primeiro, antes de tudo, vou falar para a galera. Quais são as questões que você vai resolver, né? A prova, tudo mais. Com certeza, fiquem atentos. Qual é a sua prova? Amarela, né, professor? Amarela. Prova amarela. E na prova amarela, a gente vai resolver a primeira 38. Pode ser? Ou você quer começar pela outra? Pode ser a 38. Quem manda é você. Então, pronto, meu patrão. Olha. Ó, 38, tá? Prova amarela. Prova azul, questão 18. Na prova branca, questão 25. E na prova rosa, questão 27. E aí, eu vou ficar aqui do lado, professor. Quando você for resolver a outra questão, a outra questão é ótimo. A outra questão, você pode me perguntar. André, me diga aí nas outras provas, que eu falo para você, tá bom? Foi a poesia que abalou as palavras. Foi? Fiquei toda me tremendo. Ave Maria, não vou nem... Ah, tchau, gente. É isso, professor. Resolve aí. Vamos lá, senhoras e senhores, meninos e meninas, moços e moças, vocês que passaram o dia todo aí realizando essa prova, essa maravilha de prova. Se não deu tudo certo, paciência. Ainda tem a próxima semana, nada de se desesperar, nada de deixar a ansiedade tomar conta. Já foi dito aqui pela Andréia, que você tem aí a ajuda do Enem Action, né? 0800, para você melhorar ainda mais o seu desempenho. Então, vamos lá. De questão 38, na prova amarela. E as demais provas de cores diferentes, já foi citado aí para você. Escutem e vejam só. Nós temos uma obra, pictória, aí começando a nossa questão, né? Então, do Victor Mireles, aí, Meireles, apresentado o quadro Moema. No nosso enunciado, eu tenho o seguinte. Nessa obra, que retrata uma cena de Karamuru, célebre poema épico brasileiro, a filiação à estética romântica manifesta-se na... E aí eu tenho algumas alternativas aqui, bem interessantes. Vamos lá, alternativa A. Exaltação do retrato fiel da beleza feminina. Tematização da fragilidade humana diante da morte. Ressignificação de obras do cânone literário nacional. Representação dramática idealizada do corpo da Índia. E a alternativa é, para encerrar aqui essa questão, oposição entre a condição humana e a natureza primitiva. Antes de dizer para vocês qual foi a alternativa que nós, aqui em consenso, marcamos, escolhemos ela, eu gostaria de ressaltar para vocês que eu tenho uma obra que faz uma menção a Karamuru, um poema épico escrito por Santa Rita Durão, lá no arcadismo. Que alguns teóricos literários vão dizer que o arcadismo é um pré-romantismo. E esse finalzinho, esse desdobramento, nós vamos trazer aí um pré-romantismo. E dentro do enunciado dessa questão, é frisado para nós a seguinte perspectiva. A filiação à estética romântica manifesta-se na. E aí você vai recordar de todas as características do romantismo, essa perspectiva que nos foi ensinada, orientada aí, das três gerações românticas, a poesia indianista, a poesia ultra-romântica, a poesia condoreira. Nessa perspectiva, a alternativa que melhor representa o que o enunciado está nos pedindo é a alternativa de representação dramática idealizada do corpo da Índia. Observe que eu tenho aí a questão da dramaticidade, explorada por muitos artistas dentro do romantismo, sobretudo no ultra-romantismo, essa dramaticidade, essa exacerbação dos sentimentos, muito bem representadas no quadro. Porém, eu tenho a figura do índio, que vai remeter à primeira geração romântica, que é o indianismo. E nessa perspectiva, eu tenho essa idealização, esse corpo feminino, esse corpo aí da Índia idealizado, com contornos perfeitos. E também a paisagem que nos traz aí a uma emoção viva, forte, uma imersão dentro dessa emoção. E, naturalmente, sendo a alternativa D a alternativa correta, as demais vão estar aí descaracterizadas como certas. Mas, exaltação do retrato fiel da beleza feminina. Não há essa exaltação dentro da narrativa aqui, exclusivamente da beleza feminina. Também, tematização da fragilidade humana diante da morte. Apesar de ser uma característica, a morte ser uma recorrência dentro da geração ultra-romântica, nessa questão, para este quadro, para esta obra, não há para nós interesse. E aí, temos na alternativa C, ressignificação de obras do cânone literário nacional. Ou seja, não há uma ressignificação desse cânone literário nacional. Para quem lembra, e para quem não lembra também, vai continuar sendo assim, o romantismo trabalhou muito filiado uma idealização de independência, de liberdade. Então, as construções, as obras estão pautadas por esse sentimento oriundo de 1822, da independência do Brasil. Então, nessa perspectiva, as obras trazem muito mais isso. E aí, na alternativa, é oposição entre a condição humana e a natureza primitiva. Não, não temos esse interesse, esse intuito em apresentar essa oposição. Então, para essa questão, em caso de dúvida que ainda exista, pode comentar. Deixe aí seu comentário, faça sua pergunta, que ao final da segunda questão, eu vou responder. A produção aqui está atenta. Mil e uma pessoas olhando o seu comentário, esperando o seu like, e você falar alguma coisa. Então, vamos lá, André. Vamos para a próxima questão. Por favor, diga aí para os meninos. Olha só, prova amarela, questão 16. Não é isso, professor? Perfeito. Na prova azul, é a questão 22. Na prova branca, 27. E na prova, rosa 42. Eu falando isso, eu me sinto naqueles programas, tipo... Como é? Que negócio, tipo... De locução. É, tipo bingo. Número 42. É agora, seu próximo. A rosa é 42, viu, galera? Isso é com você. Desculpa. Espero que não, sem problemas. Espero que todos vocês tenham batido e acertado a questão no bingo do Enem 2021. Amor, é isso. O prêmio é a sua universidade. Que prêmiozão, viu? Isso é verdade. Então, vamos lá, né? Vamos lá, gente. Na questão 16 da prova amarela e as demais citadas para vocês, nós temos o seguinte. Os linguistas têm notado a expansão do tratamento informal. Tenho 78 anos e devia ser tratado por senhor, mas meus alunos mais jovens me tratam por você, diz o professor Ataliba Castilho, aparentemente, sem se incomodar com a informalidade, inconcebível em seus tempos de estudante. O você, porém, não reinará sozinho. O tu predomina em Porto Alegre e convive com o você no Rio de Janeiro e em Recife, enquanto você é o tratamento predominante em São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Salvador. O tu já era mais próximo e menos formal que você nas quase 500 cartas do acervo online de uma instituição universitária, quase todas de poetas políticos e outras personalidades, no final do século XIX e início do século XX. Olha que texto bonitinho, muito bem organizado, bem trabalhado, trazendo características para nós aí de pronomes, um pouco de gramática aí, jogado uma pitadinha de gramática na nossa prova. E aí o enunciado diz o seguinte, no texto, constata-se que os usos de pronomes variam ao longo do tempo e que atualmente tem empregos diversos pelas regiões do Brasil. Esse processo revela que, antes de ler os itens, as alternativas, eu gostaria de dizer para vocês que aqui também tem um pouco de variação histórica. Olha a variação linguística histórica. a transformação aí desses pronomes com o passar do tempo, a utilização dessas características. E aí, vamos lá, para as nossas alternativas. Alternativa A. A escolha de você ou de tu está condicionada à idade da pessoa que usa o pronome. Alternativa B. A possibilidade de se usar tanto tu quanto você caracteriza a diversidade da língua. Alternativa C. O pronome tu tem sido empregado em situações informais por todo o país. E a alternativa D. A ocorrência simultânea de tu e de você evidencia a inexistência da distinção entre níveis de formalidade. O emprego de você em documentos escritos demonstra que a língua tende a se manter inalterada. É a alternativa E. Então, vamos lá. Se liga aqui. A primeira coisa é que você é um pronome de tratamento. Tu é um pronome do caso reto. A gente já tem a diferenciação nessa perspectiva. O você, quando utilizado para essa perspectiva, o tu, de ocupar o lugar do tu, ele está ocupando um lugar que não é dele. Está ocupando aí o lugar de um pronome do caso reto. Enquanto ressalto, o você é um pronome de tratamento. dentro dessa perspectiva, você sabendo disso daí, nós temos o seguinte. A escolha de você ou de tu está condicionada à idade da pessoa que usa o pronome. Não. Nós sabemos que a língua portuguesa não é condicionada às idades, à temporalidade. Eu sou mais velho, eu vou usar tal pronome, eu sou mais novo, eu vou usar tal questão. Não é isso. Então, a alternativa A não está situada numa cronologia aí de idade. Não tem essa questão para nós. Alternativa B. A possibilidade de se usar tanto tu quanto você caracteriza a diversidade da língua. Olha só, a língua portuguesa, ela é mutável, ela é rica. Ela vai se transformando e vai se tornando cada vez mais rica. Então, a alternativa B para essa questão, de acordo com o enunciado e com o texto, é a alternativa correta. Se você marcou B no bingo do Enem 2021, você marcou muito bem. Mas vamos lá, para os outros itens aqui apresentados. O pronome tu tem sido empregado em situações informais por todo o país. Olha, fazer a abrangência de todo o país é uma generalização desnecessária para essa questão. Até porque, no texto motivador dela, nós temos aí a limitação de espaços. Ele vai falar de regiões, vai falar de determinados lugares, vai falar, inclusive, de cartas de poetas, políticos e etc. Então, não há uma generalização em todo o país. Depois, a alternativa D, a ocorrência simultânea de tu e de você evidencia a inexistência da distinção entre níveis de formalidade. Olha, não diferencia, não há inexistência. Pelo contrário, há sim essa questão de você ser utilizado para alguém que você tenha maior proximidade, intimidade, assim como tu também. Nós temos essa perspectiva. Para graus de formalidade, nós vamos utilizar senhor ou senhora, que também são pronomes de tratamento. Para finalizarmos, a alternativa é o emprego de você em documentos escritos demonstra que a língua tende a se manter inalterada. a língua é mutável, como eu falei no começo, ela se transforma, ela é plural, ela é rica, e conforme a sociedade se desenvolve, a língua também se desenvolve. Então é isso, meus queridos. Até então, vamos lá, voltou a Andréia para cá. Será que a galera foi bem nesse bingo do Enem, professor? Eu espero que sim, o prêmio é muito grande e importante, né? Importantíssimo, galera. Mas, professor, muito obrigada. Muito obrigada pela participação, resolvendo as questões e pela sua poesia, porque eu amei. Inclusive, vou lhe seguir depois no Insta para ver mais poesia. Se você quiser falar em seu Insta, professor. Olha aí, tá aí, arroba professor Tiago de Sá, se você quiser, arroba prof. Tiago de Sá. Segue lá, que tem poesia quase que todo dia. Olha aí, um físico, e não é um artista. Ah, Maria. Então, siga aí. Você é artista, né, professor? A gente tenta. Olha, modéstia. Então, siga lá o professor, tá bom? Mais uma coisa que eu queria falar, professor. Você gosta de prêmio? Prêmio, assim, que a gente ganha. Adoro. Foi dado, a gente tá aceitando. Com certeza. E sabe o que a Cany Action vai fazer com a galera que tá assistindo? Prêmio, porque vai ter sorteio, galera. É isso mesmo. Olha só. E é um sorteio super legal, viu? Vai ter um kitzinho super massa, com mochila, caderno, umas coisinhas super legais. Então, se você que está nos assistindo agora, quer participar desse super sorteio, que vai acontecer no final da nossa live, você coloca lá hashtag Correcão do E.A., que é a nossa hashtag, a gente tá com essa hashtag. Você põe lá no chat aqui do YouTube. O chat do YouTube fica aqui lá, gente, aqui? Aqui? Tô falando certo? Embaixo? Tudo bom? Aí, o chat do YouTube fica aqui em algum lugar. Você põe lá no chat, arroba, arroba, aí ia falar arroba do professor de novo, hashtag Correcão do E.A. E aí, no final, a gente vai fazer o sorteio e você vai concorrer a esse kit maravilhoso. Professor, infelizmente, a gente não pode se inscrever, porque assim, eu queria muito ganhar esse kit, isso é a verdade. Eu e Carla, a gente tava falando no começo, menina, vamos se inscrever, menina, não pode não. Olha aí. Houve uma propaganda enganosa aqui, porque ela chegou dizendo, professor, se eu gosto de prêmio, eu já tava me sentindo no concurso. Ah, desculpa, professor. E aí, depois, mas enfim, paciência. Mas vai ter um prêmio pra você ali fora, todo professor aqui é maravilhoso e ganha o prêmio que é a nossa eterna gratidão. Muito obrigada. Mentira, vai ter um prêmiozinho pra você depois lá no final, viu? Enfim, é o melhor prêmio que se pode ter, então... É, exatamente. Tá vendo? Olha que fofo, gente. Artista, né? É isso, aceita gratidão que a gente tá aceitando ultimamente. Mas é isso, vai ter prêmio pra você sim, viu? Não sei pra algum final, todos os professores que estão aqui vão ganhar um prêmiozinho lá no final, tá bom?